Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, estou ao vivo aqui na plataforma Ror, se você não me segue, começa a me seguir lá, porque é sempre maravilhoso E hoje, vamos jogar um pouquinho do Star Sector, vou fazer vários cortes aqui, essa aqui é pra ser uma run bem simplificada pra vocês Quem vai assistir na íntegra é a galera que tá aqui ao vivo comigo, tá bom, galera? Então, sem mais delongas, vamos pra jogatina, tá bom? E é isso, deixa eu começar um novo jogo aqui, esse aqui vai ser o Cap, 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 Waka, pronto Deixa eu escolher um avatar aqui legal, galera Beleza, galera, então esse aqui é o nosso Portrait, tá, meio Vegeta, a gente vai com um setor menorzinho, pra gente voar mais rápido um lado pro outro, pá E é isso, né, nós vamos começar aqui como um Scarvenger, maybe? É, whatever, vamos começar com a Pogey mesmo, porque a Pogey é maravilhosa E vamos aqui no normal, vamos começar sem tutorial, por favor, eu devo me lembrar como é que se joga isso E minha Skillpoint, eu quero aquele negócio que reduz os resources, cadê? Ok, galera, vamos pegar isso aqui, ó, 50% a menos de, 50% a mais de resources, ok? Resource, recuperado de estações abandonadas e tudo mais, 50% a mais, cara, essas três coisas aqui na real a gente precisa, né? A gente vai tá batalhando bastante, até que não, não no início, pelo menos Eu preciso de cargo, Capacity e preciso disso aqui, definitivamente a gente precisa dessas duas coisas Vamos com isso aqui primeiramente, né? Porque isso aqui provavelmente vai nos ajudar a recuperar mais coisas nesse início Então, start the game, vamos ver se eu ainda sei jogar isso aqui, né, galera? Let's go, inclusive, deixa eu tirar minha green screen aqui Yeah! Ok, cá estamos nós, né? Ah, deixa eu lembrar aqui, apertando tab Deixa eu olhar aqui os bagulho X Ah, aqui no mapa, tranquilo, né? Setor, beleza Ah, maravilhoso Então, nossa, nossa frota aqui É formada de uma apogui, né? De uma interstellaration Space Dog Na verdade, isso aqui é uma apoguei Isso aqui, qual que é o nome dela? É uma Condor, beleza? Isso aqui é um Wayfair Esse aqui é um Shippard E esse aqui é o nosso Drunk Last Tank Que é pra tank, né? A gente tem 50k ali de grana E é isso Então, o que que eu vou fazer, galera? Nós vamos andar aqui um pouquinho Tentar comprar um pouquinho de supply Um pouquinho de combustível Começar a andar pra lá e pra cá Vamos dar uma explorada O mais rápido possível Já agora No mapa, tá? Então, let's go Galera, eu dei uma olhada aqui Olha só Nós queremos comprar supplies baratos, tá? E o supply mais barato que tem É lá na Hegemony Em Chicos Motel Toca, alguma coisa assim Lá em Aslan Então, a nossa primeira parada vai ser lá, tá bom? Deixa eu até apertar aqui Opa, cadê? Pronto, eu quero vir aqui Eu quero vir exatamente pra cá Beleza? Beleza, só vai Let's go, né? Vamos ligar o turbo aqui Vamos pra lá Comprar um pouquinho de supply Depois a gente vai passar do lado Comprar um pouquinho de combustível Já pra sair Explorando a galáxia Let's go Beleza Começamos bem Já tem pirata Me enchendo os patovar Será que a gente vai ganhar? Provavelmente não Mas vamos lutar Já que o cara quer lutar Vamos lutar, certo? Ok Sai daqui, por favor Thank you Vamos botar você Você Oh, Deus Seu drone tender Seu combat friender É nóis Dá deploy aí Vamos ver Ai, ai Galera Meu Meu Deus Cara Eu nem Eu nem sei O que que tá No equipamento Isso aqui Mas Meu Deus Será que eu ainda sei Jogar isso aqui Galera Nossa senhora Tá tudo errado Ah Deixa eu voltar Pronto É isso aqui Que eu tava procurando Vem cá Vem cá Galera Isso aqui vai dar Muito ruim Ah Deixa eu destruir Essa nave menor aqui Pelo menos tentar Vem cá Não fuja Pelo menos a poguê Ela tem Ótimo escudo Vem Muito bom A gente tá fazendo Um certo estrago Aqui Boa Boa Let's go Deixa eu dar uma recuada Aqui pra tentar Diminuir o fluxo Vamos diminuir o fluxo Sai Vem Como é que é Ah Vim Ok Tô tentando lembrar Das teclas aqui Galera Vamos ver Se a gente vai destruir Alguma coisa Let's go Guys Agora é contra você Let's go Vem É Deu ruim Deu ruim Deu ruim Tô ligado Os outros caras Não vai tancar Pra você não Aqui é a poguê Eu infelizmente Dei Recuei Eles De bobeira Você já era Boa Let's go Guys Let's go O AK Piloto É nóis Peraí que tá ruim Isso aqui Deixa eu Dar uma Recuperada aqui No No fluxo Operou Sai 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 Ui da mãe Isso porque eu não Configurei minhas armas Hein galera Se eu tivesse configurado Estaria melhor Isso aqui Vem Sério Que você Você acha que Desse lado aí Tá melhor Ah Minha Minha Arma não vai voltar Então É isso Ou será que ela já foi destruída Não Já era Pronto Voltou Velho de céu Meu Deus Out 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 Tem que recuperar o fluxo Deixa eu recuperar Tentar matar esse carinha pequeno aqui Vamos ver se a gente vai conseguir Beleza Já tomou um ali Já ficou sem graça Já tomou outro Já ficou mais sem graça ainda E agora Nada Ah Ficou ruim né Oh Deus Acerto o trem Não vou conseguir acertar o tiro galera Ah acertei Yes Cadê o outro Cadê Não fuja Já era Ganhamos Yes Galera Nem acredito Realmente ganhamos aqui Continua Vamos pegar tudo aqui As tranqueiras que eles deixaram Pronto Isso que dá Mexer com o Aka Recém voltando a jogar isso aqui É isso que dá galera É isso que dá Entendeu Nem refitei o negócio Nem mexer nas armas Nem nada Só ganhamos dos caras Let's go Ok galera Estamos chegando aqui Vamos dar um jump aqui Ligar o transponder Porque a gente está entrando em lugar da Egemony Né Vamos pra lá Vamos ver o que tem aqui Pra gente conseguir comprar Chegamos Vamos reparar tudo que a gente tem Trade goods Eu quero comprar definitivamente do black market Vamos ver o que dá pra comprar aqui Eu realmente gostaria de comprar bastante supply Carregar aqui uns 500 supply Isso é bom né Carregar 500 supply Combustível aqui que está caro 23 É 23 não está tão barato Vamos confirmar essa compra aqui Deixa eu ver se tem alguma arma Alguma coisa aqui que possa nos interessar mais Galera Um segundo Galera Eu estou achando uma Sander aqui Por 22 mil créditos Eu acho que é uma nave bem decente Na real E essa aqui está sem estrago nenhum Isso aqui é um destroyer Só pra vocês terem ideia Definitivamente vale a pena Vamos comprar esse destroyer Por essa grana aí sim Meu Deus Isso aqui foi um machado Deixa eu até olhar aqui na frota Olha só Aqui Vamos Deixa eu trazer ela pra cá Só que ela está sem arma Sem nada Tem isso Então vamos refitar ela aqui rapidinho Véi para Pelo amor de Deus Para de me mostrar isso aqui Deixa eu refitar ela aqui rapidinho Vamos ver o que dá pra fazer nela aqui Galera Ok galera Está bem básico aqui A gente colocou Safety Override Flux Distributor nela Tá E ela está sem a arma principal Que é a arma grande de energia aqui Tá Então ela Está longe de ser Tão forte quanto ela poderia ser Eu coloquei alguns harpuns aqui também Para realmente destruir tudo Aqui se possível Quero colocar uma arma de laser Aquela que dá MP Damage Enfim Se eu achar ela Eu vou mostrar pra vocês A gente colocou Safety Override E Flux Distributor aqui Para ser uma nave bem rápida Que consegue entrar e sair Da jogada Se eu não me engano Essa nave consegue fazer isso Ela é uma nave Medium Tech Beleza Então está aí Refitamos ela Cara que achado Que achado Gostei demais Tem alguns caras aqui Para a gente comunicar Mas não estou afim O que eu vou fazer agora É simplesmente Ir aqui para Naraka Geralmente Aqui em Narraquita É o lugar que tem combustível mais barato Vou até olhar isso Confirmar esse dado É exatamente isso Então let's go Vamos para lá Porque daí a gente vai começar A nossa caçada Chegando aqui galera Para a gente comprar Um pouquinho de combustível Vamos reparar tudo Que a gente precisa reparar aqui Vamos comprar combustível aqui O tanto que der para comprar 7k A gente tem 7k? Tem Isso Cliquei certo Muito bem Deixa eu ver se tem alguma arma Decente aqui Que a gente queira usar Cara ele tem Reaper aqui Reaper no geral É melhor do que Arpon Nossa Sábado também é maravilhoso Mas Eu não quero nenhum desses não Beleza Deixa eu só ver se eles tem Algumas naves aqui decentes Nada aqui Olha só galera A Sander custa 55 mil Se eu fosse comprar uma Muito caro A gente comprou muito Muito barato Foi um achado e tanto Aqui a gente tem Uma Redicator Não há nave ruim Mas também não há nave Que me interessa Beleza Ok Então o que a gente vai fazer agora Galera Estou devidamente equipado Não dá para ir muito Além do que eu já tenho aqui Deixa eu olhar uma coisa Eu tenho Eu tenho algum Heavy Machinery aqui Eu poderia comprar um pouquinho mais Mas por enquanto Acho que não Ok Vamos abrir aqui galera E vamos ver o que a gente acha De missão aqui Eu gostaria de missões De Bounties Vamos ver se a gente tem Alguma Bounties O que daria para a gente fazer Galera É o seguinte Nesse setor aqui A gente está aqui embaixo Que não ajuda Mas nesse setor aqui Tem algumas coisas Tem o Survey Volcanic World Aqui Tá vendo Provavelmente lá em Rama E tal Então daria para a gente Pegar ele Beleza E também nós temos Uma Bounties Lá do lado Tá vendo Que daria essa aqui Eu 67 dias lá Para chegar lá Eu gastaria o que 20 dias 25 dias É Dá para ir lá pegar isso Tá Deixa eu só ver isso Ele está perto do Vulcanic World Num Num lugar de sol Ternário Provavelmente Aqui nessas estrelas Então Vamos marcar a ida Para cá Beleza E Let's go Guys Salvando É lá Nossa primeira missão Ok galera Chegamos aqui Vamos ver o que vai acontecer Tínhamos um monte de planeta Aqui Tá vendo Deixa eu lembrar Como é que Fazia o esquema Aqui Aqui A gente abre Aqui Planeta vulcânico Tem esse Tem esse E tem esse Né São os planetas vulcânicos Qual exatamente Eu tenho que Dar scan Deixa eu olhar Aqui que eu já não me lembro What Galera Dá para ver Que aquele Os piratas Que a gente está caçando Ele está aqui Né Isso aqui é um lugar De sol Ternário Então vamos aqui Devagarzinho Mas a gente tem Que tomar cuidado Deixa eu lembrar Isso aqui que é o sensor Né Beleza Ok Talvez fosse uma boa Até ir um pouco Mais devagar Em direção a ele Não achei nada Exatamente Ver se eu consigo Dar scan Nesse lugar aqui Nesse planeta Serve eu consigo Vou gastar Trinta maquinários Alguns caras Alguns homens Faz o server aí Não achei nada Exatamente Tá Não achei nada Exatamente Infelizmente Ok Deixa eu ver Aqui A gente está aqui Vamos nesse aqui Agora Vamos devagarzinho Lá Para também Para não ser detectado Aparentemente Ele também Não está aqui Galera Nesse Nesse Volcânico Word aqui Se a gente consegue Fazer um surveyzinho Nele Faz Surveyzinho aí Não achamos nada Exatamente Tá Mas está ok Por enquanto Tem esse E tem esse aqui Eu quero marcar Esse aqui Preciso dar a volta No sol Porque isso não dá Problema Não dá a volta Ok galera O cara está brilhando Provavelmente Isso aqui é ele Tá Então O nosso primeiro combate Pode ser que dê muito ruim Ou muito bom Então Vamos combater aqui Com o cara Ela está correndo de mim Talvez isso seja Uma boa coisa Certo Meu Deus Não vou conseguir Pegar o cara Come on Guy Meu Deus Não vou conseguir Pegar o cara Tá Deixa eu ativar Isso aqui Eu não queria Usar o O Born Emergence Mas Velho do céu What the fuck Ah Finalmente Peguei o cara Vamos lá Vamos engajar Continuar Vamos botar Aqui Nossas Naves Maiores E o Thunder Colocar tudo Vai Talvez não Talvez sim Deploy em tudo Beleza Todos vocês Por favor Protejam a mim E deixa que o pai Resolve Deixa que o pai Resolve Cadê Vou pegar Essa aqui De uma vez Por todas Não sei se está dando Bom Isso aqui não Galera Não necessariamente Está dando Bom Não Tá dando Boa Boa Out Out Ah Ups 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 Ninguém viu Galera Sene inédita Que vocês nunca viram Inédita Que vocês nunca viram Que nunca aconteceu antes Bora lá Você 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 Deploy em tudo Beleza Você Vem pra cá Seis dois Protege eu E let's go Deixa que o aka resolve Só que agora do jeito certo Certo? Quer dizer Sempre foi do jeito certo Nunca teve diferença O que eu estou falando Galera Um contato aqui De guerra Consegui colocar Uma boa pressão nele Agora eu tenho A Sander do meu lado Acho difícil Eles me pegarem agora Os outros carinhas Estão distraindo ali Vem Uau Véio do céu Que arma pesada Meu Holy Let's go guys Nunca deu errado Continua Dessa vez galera Eu não vou chegar muito perto dela Ela está com as armas ali Que realmente eu não consigo tancar Tá É forte pra mim Vou dar um Uma esquivada aqui Em compensação Eu também Tentar cuidar dessas naves menores Não adianta muito Então Isso aqui vai ser Uma batalha de calma Aqui na verdade Ok Minha Sander quase morreu ali Velho O poder de fogo Dessa nave É bem alto Não posso errar nenhum tiro Aqui se não dá ruim Ok Agora deu ruim Agora deu ruim Porque nós odiamos ela Basicamente Se não Iria dado ruim Vou aproveitar e tirar aqui Ok Tanto que Agora foi né Nossa Ok Destruído com sucesso E destruímos tudo né Eu poderia tentar Recuperar esse cara Não Não vale a pena Perfeito ok Então completamos a missão Ganhamos 50 pau Já valeu a pena Vamos inclusive Fazer um server aqui Aparentemente Tem um sinal Um medo Pode dar muito ruim Um data core Pega Vem Só pega o core Beleza Faz o server agora Fazer uma coisa aqui Achamos nada decente Ok Tá ótimo né Beleza Então vamos aproveitar E fazer server No restante dos planetas Que ficaram aqui Que é você e você E daí a gente já pode voltar Para a civilização E ver se tem mais alguma coisa Decente lá Para se fazer Ok galera Achamos nossa primeira ruína Aqui procurando esse lugar Vamos explorar as ruínas Vamos ver se a gente consegue Pegar alguma coisa Pega a operação de Savage Aqui Ganhei Oficiência Overhaul Que é muito bom Já ter pego isso de cara Isso aqui é insano Tá Vai economizar muito Supply da gente Maravilhoso Peguei Gladius aqui também Mas o resto é tipo Muita tranqueira Nada que realmente ajude Deixa eu confirmar isso aqui Poderia estabelecer colônia Aqui Cara aqui tem Efetividade 160 né Tá bom Poderia ser pior Poderia ser melhor Tá ok Deixa eu apertar aí Aqui e clicar Com o botão direito Já para a gente aprender Oficiência Overhaul Beleza Feito isso galera O que a gente vai fazer Eu poderia aproveitar E dar uma olhada Nessas estrelas aqui ao redor Então não fazer nada Deixa eu ver se eu sei Alguma missão aqui de bounty Aqui perto né Deixa eu ver isso Aqui galera Eu realmente não sei Eu vou fazer o survey Por conta própria Vamos ver se a gente Acha alguma coisa decente Se achar vai ser maravilhoso Se não achar é a vida Chegando aqui nesse lugar Vamos ver se a gente consegue Achar alguma coisa decente aqui galera Tem alguns planetas né Deixa eu mandar um primeiro Sinal aqui pra ver Se a gente detecta alguma coisa Aparentemente nada Vou continuar o survey Primeiro planeta Gigante gasoso Vamos ver Survey Faz aí Geralmente em gigante gasoso Você não acha ruína Tá galera Não existe ruínas Em gigante gasoso Até que faz sentido né Então tem você Tem mais um lá embaixo Vamos lá nele Depois a gente vai Naquele do meio ali Chegando aqui nesse deserto Vamos fazer um survey Nada também Isso aqui também é de 165 Até agora Nenhum bom planeta De colonizar Tá galera Vou tentar dizer isso Eu tô Eu tô olhando isso aqui Também não é à toa não Também tô olhando lugares Pra colonizar já E mais nesse aqui Vamos fazer o survey Nada Só experiência E por último Não menos importante Esse daqui Let's go Tá Perto desse aqui Tem algumas coisas ali Tá vendo galera Isso aqui pode ser Piratas Ou alguma coisa Ao redor né Pode dar muito ruim Ou muito bom Vamos ver o que que rola lá Let's go Tá É um probe Um probe Probe é bom Probe geralmente você acha Bastante coisa legal né Às vezes Vamos ver o que que a gente vai pegar aqui Achei um lugar De um survey Pra uma Pra uma nave Que é bem interessante Vamos fazer o Savage Operations aqui Nada demais Só algumas tranqueiras mesmo Tá Nada demais Ok Vamos fazer Aproveitar e fazer nosso survey Aqui também Um survey nada demais Aqui também Nós podemos pegar os Wreckage aqui Faz uns Cavages aí Tá bom Ok Fez com sucesso Tranquilo Nada demais Tá galera Não é aquela coisa que super valeu a pena não Beleza A gente ainda tem um pouquinho de supply Então já que a gente tem um pouquinho de supply Eu vou nesse sistema aqui também Pra gente começar A dar uma olhada nele Chegando aqui no próximo Próximo sistema Eu já descemos aqui Nada Assim Muito empolgante Tá Vamos nesse aqui primeiro Um planeta vulcânico Gigante de gás É Isso aqui não vai ter muita coisa não Eu não imagino que isso aqui tenha muita coisa Vamos dar uma olhada Galera Mais um pobrezinho ali Tá vendo Deixa eu vir aqui primeiro Vamos fazer o survey aqui primeiro Não achamos nada Ok É a vida Vamos aqui no probe agora Explora aí Tá Isso aqui tem Drones automáticos Será que eu consigo destruir eles? Eu não tenho certeza galera Mas vamos tentar Tá Vamos tentar Eu acho que Só eu, a Sander E a Tender O Drone Tender Seria o ideal aqui Talvez Talvez você também Vai dar deploy Pronto Ok Você Protege aqui Você protege aqui Let's go Vamos ver se vai dar certo Galera Tomara que dê certo O problema deles São naves menores Tá vendo Então Acertar eles Vai ser Complicado Ok Ok Beleza Vai Vai Tá bom Sem grandes dificuldades Mas são defesas São drones de defesa Então tem que cuidar A gente não consegue pegar O que a gente veio pra pegar Vou virar pra frente dele aqui Já tá levando coisa Beleza Destruído com sucesso Acho que a gente destruiu tudo Certo? Certo Beleza Faz os rackers aí Achamos um core Já um gama core Isso que vale 10k de cara Maravilhoso Muito bom E achamos umas arminhas Aqui também Que são arminhas decentes Na real Light machine gun Dual machine gun São arminhas bem decentes Então Não vou reclamar não Vamos ver o que a gente acha Aqui no probe Mais um gama core Maravilhoso Pega tudo aí Não mostra isso Eu sou acima do limite Então vamos deixar um pouco De aço aqui No chão O que é isso? Ah tem um hellborn aqui Interessante Beleza Ok Vamos fazer rackers aqui também Faz o savage aí Mais uma tranqueirinha Deixa mais aço aí Perfeito Ok Então Já valeu a pena A nossa vinda aqui Beleza galera O que a gente tinha que achar Era aquilo Vamos nesse lugar aqui também Tá Só pra Terminar de fazer De olhar esse lugar aqui Ah meu personagem Ele evoluiu Ele tem um skill point Nós poderíamos Inclusive Pegar isso aqui Talvez Na real Isso aqui é melhor Vou pegar mais caro O capacete e tudo mais Ali pra ele carregar mais coisas Acho que isso aqui Vai ser muito bom pra gente Let's go Chegando aqui galera Vamos descer lá Tomara que a gente não seja Destruído automaticamente Nós estamos Vamos aqui Deixa eu ver o caminho Que eu quero fazer Quero vir pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá E daí E daí a gente vem olhar O que tem nesse sol Aqui também por garantia Melhor Então vamos marcar isso aqui primeiro Let's go lá Chegamos aqui nesse planeta Planeta rochoso E tem dark Aqui ó Que já coloca 50% Mais difícil de viver nele E basicamente isso Não tem mais nada E aí Maravilhoso planeta Legal você Eu quero vir pra cá Por favor Let's go Planeta irradiado Isso não Ah tá Isso aqui tá bem impossível Viver nele Simplesmente impossível Geralmente isso É 225% Simplesmente impossível Vamos aqui Nesse aqui também Gigante de gás Vamos ver se a gente Acha alguma coisa legal 150% Tal Não Esse aqui é 200 Terrível Deixa isso pra lá Agora É nesse aqui né Ok Let's go Mais um Gigante Gigante de gás Vamos Uh Eu não tenho mais O que O que que faltou Eu tô cruel galera Eu não tenho a quantidade De pessoas necessárias Pra fazer server Nesse planeta aqui Vai ficar pra trás Vamos fazer nesse aqui primeiro Faz aí Não achei nada decente Não dá um coisa aqui Sinal Nada Tá bom Não achamos nada aqui Vamos lá do outro lado Só pra olhar perto da estrela Sempre olhe perto da estrela Você pode achar Estação de pesquisa Coisas desse tipo É maravilhoso Explorar a estação de pesquisa Então vamos lá ver Se a gente acha alguma coisa Ok galera Não tem mais nada aqui Só que aconteceu um problema Eu estou ficando sem supply Tá Então deixa eu marcar O lugar mais próximo aqui E vamos correr pra lá Porque vai ser feio A gente vai gastar muito dinheiro Por conta de eu ter ficado Sem supply Não é legal não Sem supply basicamente Você não consegue reparar Sua nave Tá Então Primeiro que Ela vai As naves vão deteriorando Com o tempo Tá bom Uh E fora que o que a gente Precisava reparar A gente já não vai conseguir Então Vamos ali no lugar mais próximo Tentar comprar um pouquinho Do supply E tentar sobreviver Mais um pouco E galera Estamos chegando aqui Estamos chegando aqui Vamos pegar aqui Trade goods Quanto que está Meu Deus Está muito caro Muito, muito, muito caro Um lugar dos mais baratos Lá em Tool Em Caseron Então a gente vai pra lá Daqui a pouco Comprar um pouquinho Só que por enquanto Eu vou comprar alguns Aqui no Black Market Só porque a gente Está completamente sem Seria bem ruim Compro um pouco aí E a gente já achou Um Paladine PD System Que não me ajuda muito Vamos ver se tem Alguma arma decente Aqui galera Aparentemente nenhuma Vamos ver se tem Alguma nave decente Aqui também Para a gente comprar Ah, não aqui no Black Market Tem uma Mora Que seria legal ter Nada muito interessante não Tá galera Vamos aqui no Nesse planeta aqui É tamanho 6 Pode ser que ele tenha Coisas decentes Galera Achei um Auto Pulse Lancer Aqui A gente tem que pegar ela Porque ela Simplesmente é insana Aí eu vou aproveitar Vamos ajustar o Apple Groups aqui Auto Pulse Lancer Tá ok Beleza Confirma aí É uma ótima arma Para a gente ter no início Não é a melhor Que tem para isso Mas é uma boa arma E aqui por enquanto A gente vai utilizando O Mining Blaster Já que a gente não tem Outra coisa melhor Para se colocar Bota o Mining Blaster Aí E é isso Dá um Auto aqui Beleza E deixa Dessa forma aí Galera Achei ótimas Naves aqui Tá vendo Tem uma Mula Aqui Tem também uma Atlas Aqui São todas naves Que eu adoraria São naves cargueiras Maravilhosas Se tem O problema é que Eu não tenho grana Eu prefiro Nesse caso aqui Continuar aqui Vamos vender Essas tranqueiras Na real Isso aqui Até o preço Está decente Vende isso aí tudo Isso aqui O preço está decente Aqui Não O preço está horrível Aqui O preço está muito ruim Aqui Não vou vender Isso aqui Não Está muito ruim Daria para vender Essas coisas Essas service Datas Aqui Só isso aqui Por enquanto Está ok Vamos vender Isso aí Por enquanto É isso E vamos comprar Esse 600 Supply Para a gente Carregar bastante A vida A vida De pessoas Sem dinheiro É isso Vamos ver Se tem alguma missão Aqui que vale a pena E galera Cheguei aqui Na Na Tritáquion Eu vou falar Aqui com É o Quartemaster Parece que eu não me lembro É o CEO É com o CEO Gostaria de falar com você Aparentemente não Era o Quartemaster Então Também não Quem que era? Station Commander? Ah Exatamente Era você Eu gostaria De De Entregar uns Aí cores Deixa eu selecionar Algumas coisas aqui Esses corezinhos Aqui Toma A gente vai ganhar Muito dinheiro Está vendo? E vai ganhar Reputação também Então Definitivamente eu quero isso Ganhamos uma grana Ali e tal Vai ser maravilhoso Vai me ajudar A dar um Um up Aqui nas minhas coisas Isso aqui Está caro Maquinária Aqui Não está tão caro Posso vender aqui Em Vahala Mesmo Lá para a Skate Está comprando Por um preço decente Vamos botar isso aqui Então A gente vende lá Isso aqui Você está pagando bem? Não está Ok Tem alguma arma decente? Não Tem Mas arma pequena Que não vai mudar nada Então Enquanto não vamos fazer nada Vamos na frota aqui Ver se eles estão vendendo Alguma coisa Galera Eu achei uma mula aqui Isso aqui é uma nave Carregadora Cargueira Tá bom E ela É uma mula P E esse P é de pirata O que significa Que ela tem uma parte Do cargo dela Que fica escondido Não dá para dar De scan Nessa parte do cargo As polícias Aqui dos lugares E tal Então seria uma ótima Comprar essa nave Aqui E fora que ela está Custando um pouco Mais barato Porque ela tem um defeito Que não faz diferença Para a gente Eu vou comprar Essa nave Eu acho que é uma Bela adição Aqui para a gente Vamos Deixa eu pegar ela Na frota aqui Traz ela Para cá Para cá Exato Mas deixa o drone tender Ali que a gente vai Continuar utilizando Vamos refitar ela Rapidinho Cadê ela Aqui O que eu vou adicionar Nela Basicamente Vai ser o seguinte Eficiência Overhaul Para ela custar Para ela gastar Menos supply Sempre que a gente Andar com ela Expanded cargo holds Também que vai Ajudar ela aqui A ter A ter mais Mais cargo Ainda As demais Coisas Aqui Eu gostaria De colocar Auxiliar For o Tank Mas não rola Não dá Para colocar Nela Então É isso Vamos colocar O resto Aqui Essa nave Ela nunca Vai lutar Então Não vou Me preocupar Em Equipar Ela Por isso A gente Não vai Se preocupar Nisso E agora A gente Carrega Muito Mais Nosso Cargo Capacílio É bem Maior Aqui Graças Isso Vamos Reparar Tudo Que A gente Tem Aqui Tranquilo Beleza Ok Deixa Eu vim Aqui Em Kulan Para ver Se a gente Acha Alguns Equipamentos Melhor Atendendo A pedidos Aqui Eu vou Comprar Algumas Armas Para vender Ali Do outro Lado A gente Vai Fazer Uma Grana Com Isso Dá Para eu Comprar Esse Tanto De Armas Aqui Vamos Comprar Porque Aqui A gente Já não Quer Mais Nada Vamos Comprar Essas Armas Aqui Vamos Correr Lá Para Vender Let's Go Para Vender Elas Nós Vamos Vender Aqui Em Vahala Cadê O Lugar Aqui Em Skate Vamos Correndo Para Lá Let's Go E Galera Chegamos Aqui Vamos Reparar Aqui Porque Eu tive Problemas Ali Atrás Deixa Eu Ver Se Tem Armas Decentes Não É Realmente Nenhuma Arma Muito Decente Aqui Tá Contudo A gente Pode Vender Isso Aqui Que A gente Comprou Lá Bem Mais Caro Que Isso Isso Aqui Já Vai Dar Uma Grana Para A gente 136 Sim Comércio Nesse Jogo Vale A pena Eu Que Tô Tentando Fugir Do Comércio Aqui Um Pouquim Bom Fizemos Uma Grana E Exato Tá Então Eu Vou Vender A Maior Parte Dos Supplies Aqui Acho Que Vale A Pena Tá A 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 Supplies Aqui Também Pronto Combustível Tá Num Preço Ok Esse Combustível Eventualmente A gente Vai Precisar Mesmo Acho Isso Tá Ok Beleza Beleza Eu Vendi Pro Cara Certo Espero Que Eu Tenha Vendido Pro Cara Certo Ok Isso Aqui Tá Num Preço Decente Aqui Vende Aí Também Perfeito E Vamos Ali Repor Nosso Nosso Supply De fato Galera O supply Aqui Tá Bem Baratinho 87 Tá Vendo A gente Vai Comprar Tudo Vale A Pena Combustível Tá Num Preço Decente Também A gente Também Vai Comprar Vamos Ver Tem Um Equipamento Bom Uh Na Real Tem Tem Um Hurricane Aqui E Tem Um Squall Isso É Muito Interessante Por Que Porque Você Salvo Engano Pode Ter Um Hurricane Exato Tá Pesar De Ser Muitos Pontos Além É Uma Coisa Que Comprar Um Hurricane Pronto Agora Nossa Nave Tá Insanamente Forte Deixa Eu Ver Se Tem Alguma Coisa Que Que A Que 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 E Agora Esse Hurricane Que É Você Eu Não Vou Deixar Automático Ele A A A Que Ativar Também Tá Bom Então 1 2 Aqui Vem Ser Nossas Prioridades O 3 O Aqui A Pode Colocar Algumas Coisas A Mais Eu Acho Agora É Não É Tá Ótimo Desse A É Isso É Não Tem Nada Pra Inventar Aqui Não Mas A Nossa Naga Acabou De Ter Ter Um Upgrade Gigantesco Aqui Tá Galera Com Estar E Realmente Ficou Muito Bom Ok Galera Cheguei Aqui Vamos Comprar Um Pouquinho Mais De Supply Aqui Tá Bem Baratinho 3 mil, ok, vale a pena, vamos pegar esse combustível aqui também, porque também vale a pena, isso aqui tá barato aqui, mas eu não quero ficar comercializando pra lá e pra cá, não é meu ideal nessa campanha Missile Horax é muito bom, essas coisas aqui são muito boas eu não vou gastar grana com isso agora não deixa eu ver se tem alguma nave aqui que vale a pena galera, eu achei um plasma cannon, ok, eu quero testar plasma cannon costuma ser insanamente forte também, tá o problema é que eu fiquei bem sem capacitores ventilação aqui e tudo mais talvez valha a pena, inclusive tirar alguns pds talvez, talvez você talvez você vou tirar aqui só pra gente ter mais alguns pontos aqui de capacitores e tudo mais, tá beleza, aqui não muda nada só que nesse caso aqui agora, então a gente vai tirar o mining blast e colocar alto alto custo laser meu deus, não consigo alto custo, perfeito no seu caso é, essa nave aqui ela tem que ser um pouquinho mais balanceada né e talvez valha a pena tirar o safety override aqui talvez valha a pena galera e na real e agora que você tem um alto pulso e a gente vai tirar esses esses pds aqui pronto e isso aqui faz mais sentido pra você, tá bom beleza, vamos auto atribuir aqui tudo, beleza nossas naves estão bem decentes, inclusive essa aqui tá bem forte, tá galera outra coisa que eu achei aqui também foram naves capitais que eu adoraria ter, por exemplo, essa conquista aqui seria maravilhoso ter ela talvez essas atlas o problema é que, assim, a gente não tem grana porque, né, grana não tá sendo nosso principal ponto aqui beleza a gente tem supply tem algum combustível deixa eu ver o que a gente vai fazer aqui no lugar de missão, galera um segundo galera, já temos nossa missão, inclusive até encher combustível aqui agora a gente tem que ir atrás desse cara esse cara, ele é um pirata e tal ele tá escondido perto de um planeta árido num sistema que tem uma estrela vermelha como primária aqui tem três lugares como estrela aqui provavelmente é estrela dupla, né é o que parece aqui mas ou ele tá aqui ou ele tá aqui, então vamos marcar aqui primeiro depois que a gente passar aqui a gente tem essa missão aqui mais na frente que é explorar uma Direilight Ship, tá vamos ver se a gente consegue fazer isso let's go claro que esses caras não venham me encher o saco é, não vieram não ok let's go, guys nossa, a próxima missão é essa ok, galera, chegando aqui vamos ver se o cara tá aqui perto aqui a gente achou uma Direilight Ship legal vamos tentar quero pegar ela acho que não sorry não vamos fazer só sábado aqui mesmo uma coisa decente nada de muito decente mas por enquanto tá ok aparentemente aqui também não tem planeta nenhum contudo, galera sempre vá perto do sol tá, porque pode ter alguma estação de pesquisa tá já aconteceu de eu entrar em sistemas que tinha só a estação de pesquisa aparentemente não é o caso aqui, ok mas a gente precisava dar uma olhada, né a gente tá aqui em cima vamos nesse sistema aqui agora que provavelmente o pirata que a gente tá caçando tá lá galera, ele de fato tá aqui, tá vendo inclusive esse planeta aqui provavelmente é um bom planeta de se viver aqui também tem tem Remnants aqui então a coisa aqui tá bem feia, né bem pesada vamos pra cima desse cara não vai ser um combate fácil mas let's go se a gente consegue fazer alguma coisa vamos engajar continuar vamos colocar a gente a Sander aqui a gente vai ter que trazer toda a galera deploy aqui você protege a Sander os outros dois ficam aqui comigo e vamos ver o que que dá pra fazer aqui, né e aí galera tá bem complicado aqui eles estão quase destruindo ah, fala sério eu não posso errar este ó que bem ruim errar deixa eu encher aqui um pouquinho precisava destruir essas naves menores não tá dando beleza estamos fazendo um certo estrago ali tanquei um pouquinho pras minhas naves ela quase explodiu essa não foi a gente que é maravilhoso beleza beleza destruída com sucesso vamos encher aqui um pouquinho tirar meu fluxo beleza agora vamos ruxar naquela ali antes que ela destrua a minha Sander aproveitar enquanto ela tá de costas ali let's go galera eu vou aproveitar ó lá eu vou aproveitar que ela tá tirando o fluxo tá vendo vou tirar meus mísseis mas acho que não vai adiantar em nada tá longe demais ok deixa eu tô tentando chegar nela provavelmente tá difícil a gente consegue ela vai ter que ou tancar tiro ah filho da mãe cara não vou conseguir pegar ela aqui galera cheguei nela finalmente tá ela destruiu a Sander também velho tá forte tá complicado aqui tô tentando dar surpresa no coisa dela não tá tão fácil ela tá controlando o fluxo um pouquinho melhor que eu não posso errar os tiros senão fica bem ruim ela tá mantendo distância né tá com medo out gente deixa eu tirar o fluxo vai dar bem ruim vou chegar perto dela agora x1 épico aqui tá só que nós perdemos algumas nados que não é bom por enquanto a gente tá tirando perfeito ela veio pro do nada do nada é complicado pra ela eu errei tiros e aí ouch ouch vou morrer meu Deus ainda bem que eu consegui tancar aquilo ali ok galera morreu com sucesso mas eu acho que custou bem caro pra gente é eu perdi a Sander consigo pegar ela de volta consigo ver o que que estragou nela aqui ok maximum crew tal degraded life support tá bom não é terrível e a nossa combat fighter ela damage do weapon mount ou reliable subsist tá bom ok só não usar ela mais no pra dar dano né pra combater vamos recuperar isso aí infelizmente eu vou gastar bastante crew aqui também recupera aí é nóis que isso convertei o hangar ah isso é meio inútil pega tudo aí é isso né valeu a pena provavelmente não galera mas é isso é isso aí esse personagem evoluiu eu vou pegar aqui se tem flux dissipation e maximum damage reduction hum as duas coisas são maravilhosas na real né eu acho que eu vou com isso aqui mesmo perfeito confirma aí por enquanto perfeito ok explorar a estação de mineração aqui nossa eu já achei de cara um alpha core holy galera isso é insano só que a maior parte dessas coisas aqui não vai dar pra carregar né todo o resto é muito bom pra gente dá um sort aqui vamos simplesmente pegar e é isso fazer wreckage aqui também vai que vem mais coisas é nada de muito interessante aqui não vou deixar essas tranqueiras para trás oh crap pronto agora sim continuou perfeito ok fiz survey num planeta aqui galera um planeta bem interessante tá 125 se eu não me engano pra morar ele tem organics e tem formulations tá vendo então bem interessante a gente achou uma ruína vamos explorar essa ruína aqui vamos ver o que a gente acha vamos ver se a gente acha what então tá né bom vou aceitar já que o jogo insiste a gente pega um sort aqui e por enquanto é isso certo tá com combustível demais aqui também exatamente que coisa ok e a colônia aqui galera 125% com 66% de acessibilidade esse planeta aqui é maravilhoso pra se colonizar ok galera nossas naves já se recuperaram aqui tá vamos agora de fato fazer engage aqui vou levar você e você devem ser o suficiente a deploy let's go beleza beleza nosso combat headness não tá dos melhores mas isso aqui deve ser o suficiente e galera destruídos com sucesso vamos pegar essas tranqueiras deixa tudo isso aqui que a gente não precisa talvez deixa uns desses aqui também que a gente não precisa beleza continua vamos ver o que a gente vai encontrar aqui meu deus mais um monte de tranqueira ah agora ficou complicado galera pega tudo aí deixa tem muito combustível ai ai deixa a comida aí pra trás deixa isso aqui também pronto basicamente isso né confirma ok deixa eu apertar ir aqui vamos ver essas coisas aqui que talvez já liberam um certo espaço ali pra gente beleza a gente já fez server nesse lugar né já ok falta fazer o wreckage aqui mas o wreckage talvez a gente ache coisas decentes combustível tá acima deixa um tanto de trem aqui beleza ok o que acontece galera aqui do lado tem uma research station tá eu já olhei ali deixa eu mostrar pra vocês lembra que eu falei que pra sempre olhar coisas perto do sol aqui tem uma research station aqui tem uma nave pequena aqui tem uma outra nave pequena não precisa chegar perto dessa research station vamos ativar aqui o emergency burn vai lá rapidão geralmente eu não consigo lidar com esse com esses negócios aqui não essa research station aqui vai ficar não acho que a gente consegue não deixa fiz um pequeno save aqui galera pra gente testar tá vamos testar eu acho que vai dar ruim eu acho que é esse esse monte de nave aqui a gente não consegue vamos testar não custa nada a gente tá aqui pra isso você é a mula é a mula né e você é uma coisa beleza ok dá a deploy aí vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa todo mundo me protege que talvez talvez a gente tem alguma chance ok galera conseguimos destruir aqui mas não foi fácil não foi fácil pronto agora foi o último a última navezinha deles aqui eu acho que eu perdi uma perdi né é a vida consigo recuperar ela consigo só não acho que vale a pena realmente não acho que vale a pena e a gente tá muito acima da a gente tá muito abaixo da quantidade de crew aqui que a gente precisa a gente vai pra lá procede vamos ver o que a gente pegou aqui de bom cara tem um beam tá era exatamente esses beams aqui que eu queria porque eles dão a mp damage o que que isso faz galera isso sai desativando é um saco isso aqui tá isso aqui é muito forte pra determinadas naves e tem gravitation beam também que é muito bom contra shield tá vendo são dois beams aqui que eu vou colocar na minha apoguim acho que vai dar bom pega tudo aí deixa toda essa tranqueira aqui de volta meu deus tenho muita tranqueira agora aqui é mais que a gente vai deixar galera deixar um pouco dessas coisas aqui ainda tô acima deixa um pouco de maquinário aqui também maquinário costuma ser bem pesado né então continua aí tranquilo vamos ver agora na estação né meu deus do céu mais cores mais um monte de tranqueira escarabe astral carrier blueprint uau velho que run é essa e high intensity laser nossa dá pra fazer nossa apogui só de laser agora galera insano insano tá preciso deixar algumas coisas aqui pra trás o que que eu vou deixar deixar o seu um pouco de coisa aqui meu deus é muito é muito é muito mas tem que ser ok é isso dá pra fazer record aqui ainda de vez em quando vem coisa boa não for o caso não tô com pega tudo aí faz sorte deixa o resto aqui o resto aqui perfeito ok vamos sair daqui deu bom demais essa viagem aqui galera mas a gente precisa ir embora agora porque eu tô muito pesado tá muito pesado galera eu tenho mais um skill aqui eu vou pegar essa aqui que diminui a quantidade de supply que a gente gasta tá isso aqui é maravilhoso depois a gente vai pegar uma aqui de de container procedures que vai diminuir a quantidade de combustível tá isso que vai nos ajudar muito a viajar pra lá e pra cá e tudo mais enquanto isso tem mais algum lugar aqui pra gente olhar deixa eu ver na real não ok eu realmente preciso ir embora agora galera preciso ir embora vamos lá pra ima tá a gente tem muito o que fazer galera tô chegando aqui o que que eu vou fazer eu vou abrir a comunicação aqui vamos falar com o quartermaster na verdade não é quartermaster sempre vou errar né station commander e vamos vender alguns cores aqui ó olha só eu quero vender isso aqui isso aqui vai me dar 30 mil e nada de pontos sério isso aqui vai me dar 120 mil só que ele ali me dá 90 120 se eu formar esses dois aqui vai me dar um milhão por quê? cada um dá 500 cada um dá 490 sério bom e eu vou formar aqui cinco pontos de de coins com eles né vamos botar tudo aí tá galera isso aqui é uma bela grana e a gente vai ter grana o suficiente pra comprar uma nave decente e tudo mais né sinceramente acho que vale a pena isso melhora bastante a relação nossa e tudo mais né então tá ótimo obrigado amigão é isso repara as naves aí vamos ver o que ele tem pra vender ok galera eu achei uma conquista aqui e achei atlas e prometeus tá vendo a gente vai comprar uma atlas assim a gente vai ter muito espaço de armazenamento a gente vai comprar uma prometeus de preferência que não esteja aqui você tá o que? você tá a cada onde? manutenção é não definitivamente não queremos você vamos comprar vamos comprar essa atlas aqui essa prometeus perdão e essa conquista tá e essa conquista pronto isso aqui já é mais do que o suficiente pra gente brigar por muito 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 tempo tá bom o problema é que agora eu tenho que refitar esses caras vamos fazer isso aqui rapidinho deixa eu arrumar aqui a frota eu já mostro pra vocês ok galera acabei de colocar aqui os itens que eu queria então essa conquista ela tá com duas armas que atacam a distância tá que tira muita muito shield ela tá com alguns ion beans aqui também tá isso aqui é muito bom pra dar surprise versus shield muito bom duas dois canhões aqui dois lançadores lançador de míssil aqui pra derrubar a armadura bem interessante desse lado aqui ele tem um uma arma balística também pra tirar a armadura e do outro lado uma arma balística também versus armadura pra todos os lados tá vendo esse devastador cannon aqui então tá bem interessante essa configuração aqui eu vou deixar dessa forma por enquanto a gente não tem nada muito melhor o que que eu vou fazer com tudo primeiro eu vou pilotar essa nave definitivamente eu vou pilotar ela e agora a nossa apoguei por exemplo eu vou mudar ela completamente eu vou colocar ela pra usar lasers tá e eu quero que ela use lasers de longe basicamente então ion cannon ion cannon maravilhoso aqui eu quero mudar acho que até pode ser se ela manda se tiver uns rockets cara pode ser o arpon mrv não dá nada e aqui ao invés de hurricane nós podemos trocar também se eu tivesse o srm aqui seria maravilhoso não tô achando ele aqui vamos botar aqui mesmo os squalls tá os squalls eu acho que estou ok perfeito essa nave aqui ela vai dar muito muito dano agora e dando a distância tá então ficou uma bela nave aí pra dar suporte outra coisa que a gente colocaria aqui dedicated target core flux distributor deixa eu ver se tem mais alguma coisa pronto galera vamos voltar aqui um stable injector pra ela ser uma nave bem rápida então gosto dessa nave dessa forma ela é bem rápida ou seja ela consegue manter distância das naves até das naves menores e ela ainda ataca de muito longe pra pegar ela vai ser bem complicado então tá ótimo assim gosto dela dessa forma e você ao invés do auto pulse laser nós também podemos colocar você com o laser de intensidade aqui isso tá ótimo só que ao invés de arpons não tá certo é MRV mesmo não é MRV não eu quero eu não tenho mais né MRM é o que ataca pra todos os lados não é isso que eu quero MRM não eu queria um versus ah aqui sábado pronto é esse sábado aqui que eu queria sábado SRM perfeito perfeito então tem sábados aqui mais o laser de intensidade tal uma nave insanamente forte não mas é uma nave que vai dar um certo trabalho pra galera a nave vai dar um certo trabalho pra galera então dá um auto sign aí perfeito e isso aqui eu acho que tá ótimo deixa eu colocar um pouco mais de capacitor nela um pouco mais de ventilação e pronto tá ótimo vou tirar o safety overhead dela também que eu acho que não é uma boa talvez a gente só coloque aqui um stable injector certo o que mais dá pra colocar galera talvez accelerated shield e galera vamos colocar mais uns gravitational beams aqui mais o high intensity essa aqui também é uma nave que vai ficar longe dando bastante dano e tal uma nave de bastante suporte eu gosto muito dessa nave aqui da forma que ela ficou ficou bem parecida com a pogu ok por último galera a gente tem um monitor aqui que eu também coloquei o stabilized shield falta o hardened shield mas a gente ainda não tem tá então tá ótimo o que que acontece galera nossa frota ela tá precisa de gente aqui vamos comprar gente aqui galera olha de gente o que a gente precisa muito né nem comprando tudo aqui é o suficiente sério isso pior que é sério isso galera tá preciso de mais gente então dá mais gente aqui sempre é bom ter um pouco a mais que essa galera morre né compra aí e tal beleza então tá tudo aí né agora sim a gente pode voar tranquilo tá gastando muito supply aqui é porque eu preciso de reparar sim e agora a gente vai gastar dois supplies por dia com uma frota que tá muito bem obrigado tá galera a gente tá muito bem pra fazer mais missões agora o que que eu vou fazer agora que a gente tem essa frota aqui com a nossa capital chip finalmente eu vou encerrar esse episódio continuar nossa campanha explorando mais o mapa e tentando achar mais uma capital capital mais uma nave capital tá bom agora talvez pra defesa alguma coisa assim ainda não vamos ver mais um abraço do ar e até mais tchau tchau